Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática e nessa aula nós vamos aprender sobre problemas, números e medidas. Para nos ajudar nessas resoluções eu tenho o meu amiguinho SP, ele estará presente em todas as resoluções. Pessoal, se você ainda não deixou seu like, no final do vídeo deixa o seu like aqui. Outra coisa, se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo, pega seu material e bora para o vídeo. No último dia de aula, os professores de uma escola organizaram uma gincana com os alunos. Eles formaram então quatro grupos iguais a este. Observe que eu tenho então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze alunos. Qual é o total de crianças que irá participar dessa gincana? Pessoal, basta fazer doze vezes quatro. Quatro vezes dois, oito. Quatro vezes um, quatro. Quarenta e oito alunos irão participar. Crianças do grupo de Bianca estão muito animados para participar da gincana. Para comprar pompons, balões e cornetas para a torcida, cada aluno desse grupo gastou nove reais. Quantos reais o grupo gastou no total? Então basta fazer doze vezes nove. Nove vezes dois, dezoito. Um, fazemos uma troca. Nove vezes um, nove. Mais um, dez. Cento e oito reais o grupo gastou no total. Se a professora escolher um aluno desse grupo ao acaso, qual é a chance desse aluno ser uma menina? Menina, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito meninas em doze. E usar óculos? Que usam óculos, então? Um, dois. Eu tenho um e dois. Então, dois alunos em doze. Uma loja próxima à escola vendeu os adereços para as torcidas. Observe a tabela a seguir, o preço e a quantidade vendidas de cada adereço. Cornetas, quatro reais a unidade, foram vendidas 150 unidades. Apitos, dez reais o pacote com vinte unidades, trezentas unidades vendidas. Cinco reais o pacote com cinquenta unidades de balões, foram vendidas 600 unidades. E pompons, cinco reais a unidade, foram vendidas 120 unidades. Quantos reais essa loja arrecadou com a venda das cornetas? 150 vezes quatro. Quatro vezes zero, zero. Quatro vezes cinco, vinte. O dois fazemos uma troca. Quatro vezes um, quatro. Mais dois, seis. Seiscentos reais com a venda das cornetas. Qual é o preço de 150 balões? Vamos analisar junto. Pessoal, cinco reais, você paga cinquenta unidades de balões. Então, qual é o preço de 150 unidades? Observe que a quantidade de unidades aumentou três vezes. Por quê? Cinquenta vezes três, cento e cinquenta. Logo, o valor também vai ser aumentado em três vezes. Se em três vezes cinco, quinze. Então, o preço de 150 balões é quinze reais. Quantos pacotes de apitos foram vendidos? Apitos, então, foram dez reais o pacote com vinte unidades. Então, trezentos dividido por vinte, trezentos dividido por vinte. Vinte, então, dá por uma vez, né? Então, eu consegui aqui distribuir vinte. Zero menos zero, zero. Três menos dois, um. Sobrou cem. Cem para distribuir por vinte. Cinco vezes, cinco vezes vinte, cem. Então, deu quinze. Então, foram quinze pacotes de apitos vendidos. Pessoal, quantos reais essa loja arrecadou com a venda de todos esses produtos? Então, cornetas, seiscentos reais já encontramos. Encontrando agora dos apitos. Zero vezes cinco, zero. Zero vezes um, zero. Deixamos uma casa. Um vezes cinco, cinco. Um vezes um, um. Zero mais zero, zero. Zero mais cinco, cinco. E um mais zero, um. Então, foram aí com apitos cento e cinquenta reais. Com balões. Pessoal, seiscentos dividido por cinquenta. Eu posso agora começar aí dividindo. Então, uma vez cinquenta é cinquenta. Logo, zero menos zero, zero. Seis menos cinco, um. Me sobrou cem para dividir por cinquenta. Duas vezes cinquenta, eu sei que é cem. Doze. Doze o quê, galera? Doze pacotes vezes cinco, sessenta reais. Pompom, cinco reais a unidade. Cento e vinte vezes cinco. Cinco vezes zero, zero. Cinco vezes dois, dez. Um, fazemos uma troca. Cinco vezes um, cinco. Mais um, seis. Seiscentos reais. Somando agora todos os valores. Zero mais zero, mais zero, mais zero. Zero. Zero mais zero, zero. Mais cinco, cinco. Cinco mais seis. Cinco mais seis, onze. Um, fazemos uma troca. Um mais seis, sete. Sete, mais sete. Quatorze. Um, fazemos uma troca. Então, vem aqui na unidade de milhar. Mil quatrocentos e dez reais com as vendas. Uma das provas da gincana é composta por duas etapas. Na primeira etapa, a equipe de Bianca marcou novecentos e trinta e cinco pontos. Ao final dessa prova, a equipe de Bianca marcou mil oitocentos e noventa pontos. Quantos pontos a equipe de Bianca marcou na segunda etapa dessa prova? Basta fazermos a diferença de mil oitocentos e noventa por novecentos e trinta e cinco. Zero menos cinco, não tem como. Fazemos uma troca. Dez menos cinco, cinco. Oito menos três, cinco. Oito menos nove, não tem como. Fazemos uma troca. Dezoito menos nove, nove. Novecentos e cinquenta e cinco pontos na segunda etapa. A equipe que venceu essa prova marcou mil setecentos e cinquenta pontos na primeira etapa e novecentos e oitenta e cinco pontos na segunda etapa. Quantos pontos a equipe vencedora marcou a mais do que a equipe de Bianca? Pessoal, temos que primeiro fazer a soma de mil setecentos e cinquenta mais novecentos e oitenta e cinco. Zero mais cinco, cinco. Cinco mais oito. Eu tenho treze. O um fazemos uma troca. Nove mais um, dez. Mais sete, dezessete. Um fazemos uma troca. Um mais um, dois. Dois mil setecentos e trinta e cinco, menos mil oitocentos e noventa da equipe de Bianca. Cinco menos zero, cinco. Três menos nove, não tem como. Fazemos uma troca. Treze menos nove, quatro. Seis menos oito, não tem como. Fazemos uma troca. Dezesseis menos oito, oito. Um menos um, zero. Então, foi exatamente oitocentos e quarenta e cinco pontos a mais. No teatro da escola, há trinta e cinco fileiras do lado esquerdo com oito cadeiras em cada fileira. E trinta fileiras do lado direito com nove cadeiras em cada uma. Quantas pessoas sentadas cabem nesse teatro? Vamos fazer a multiplicação de trinta e cinco vezes oito e depois trinta vezes nove. Oito vezes cinco, quarenta. O quatro fazemos uma troca. Oito vezes três, vinte e quatro. Mais quatro, vinte e oito. Nove vezes zero, zero. Nove vezes três, vinte e sete. Agora, vamos somar esses totais. Zero mais zero, zero. Oito mais sete, quinze. Um, fazemos uma troca. Um mais dois, três. Mais dois, cinco. Quinhentos e cinquenta pessoas sentadas nesse teatro. O teatro está lotado e um quinto dos alunos que está sentado nesse teatro usa óculos. Quantos alunos usam óculos? Basta nós fazermos quinhentos e cinquenta dividido por cinco. Quinhentos e cinquenta dividido por cinco. Uma vez dá por cinco. Cinco menos cinco, zero. Posso agora colocar o outro cinco. Dá por mais uma vez. Dá por cinco. Então, zerou. A unidade, zero, zero. E conseguimos fazer toda a distribuição. Cento e dez alunos usam óculos. Observe as cenas de como foi o primeiro dia de férias de Pedro. Observe, então, que ele acordou. Depois ele foi com a sua mãe ao posto de combustível. Foi à frutaria e depois tomaram um sorvete. A que horas Pedro acordou? Às oito horas e quarenta e cinco minutos. Qual é a unidade de medida usada para medir a capacidade do tanque de gasolina de um carro? É o litro, né, galera? Se o quilograma da maçã custa oito reais, quantos reais a mãe de Pedro pagou pelas maçãs que comprou? Então, galera, quinhentas gramas é metade de um quilo. Então, ela pagou quatro reais, a metade de oito. Quando Pedro acordou, os termômetros marcavam cinco graus Celsius a menos do que quando estava no parque. No parque, então, estava trinta e cinco graus Celsius. Que temperatura o termômetro marcava quando Pedro acordou? Trinta e cinco menos cinco, que é igual a trinta graus Celsius. Serve o tempo de duração de cada uma das três músicas que Karina escutou em seu celular. Primeira música, três minutos e quinze segundos. Segunda música, quatro minutos e vinte segundos. E terceira música, dois minutos e trinta segundos. Quanto tempo Karina levou para ouvir todas essas músicas em sequências, sem intervalo entre as músicas? Vamos começar somando os segundos. Somando os segundos, eu tenho cinco mais zero, mais zero é cinco. Um mais dois, três, mais três, seis. Sessenta e cinco segundos. Eu tenho que lembrar que um minuto é igual a sessenta segundos. Então, nesse caso, eu tenho um minuto e cinco segundos. Pessoal, agora vamos somar os minutos. Somando agora os minutos, lembra que esse um minuto que aparece aqui está referente à transformação que fizemos nos segundos. Então, três mais quatro, sete. Sete mais dois, nove. Nove mais um, dez. Dez minutos. Então, ela ficou aí dez minutos e cinco segundos para ouvir essas músicas em sequência. Vitória usou um termômetro para medir a temperatura da filha. Observe a temperatura que esse termômetro marcou. Que temperatura esse termômetro está marcando? O termômetro, então, está marcando 38,6 graus Celsius. Para concluir, temos algumas atividades. Essas atividades estão lá na página 53, atividade 3. Página 54, atividades 4, 5 e 6. Se você está sem o seu material, não se preocupa. Essas atividades estão aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like aqui embaixo. Até mais!